Aloha! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou Vivi Armani e hoje eu vou trazer grandes revelações aqui na mesa pra você. Hoje eu vou procurar saber aqui através do tarô o que essa pessoa pensa em fazer em relação a você nos próximos dias. O que vai acontecer logo na tua vida? Ou o que vai acontecer aí depressa? Vamos fazer hoje uma tiragem de acontecimentos mais rápidos. O que esse ser amado pensa em fazer em relação a você? Vem comigo lembrando que é uma tiragem coletiva, né? Então é sempre muito importante que você tenha discernimento de pegar aquilo que é pra você, encaixar em sua realidade e lançar para as galáxias aquilo que você sentir que não é pra você. Lance para as galáxias, não carregue fardo que não é teu. Combinado? Lembrando que é uma leitura temporal. Então não importa o momento que eu postei esse vídeo. Se faz um dia, um mês, um ano, não importa. No momento certo, a espiritualidade vai trazer você aqui pra receber a mensagem contida nele. Porque provavelmente, se você está aqui, é porque eu tenho algo aí para te empregar. Então vem comigo, já vá pensando aí no ser amado, deixa eu colocar meu óculos. Já vá trazendo a energia do ser amado aqui pra nossa mesa, se você quiser, é claro. Deixa eu arrumar aqui, ó. Vai trazendo a imagem da pessoa, vai pensando na pessoa, trazendo aquelas impressões que esse ser amado possa ter deixado aí em você. Traga pra nossa mesa, ó. Vamos vibrar? Pensa no ser amado. Espiritualidade nos auxilie na leitura de hoje. Traga para o nosso entendimento toda a mensagem e coloque o coração da pessoa amada aqui em nossa mesa. Conceda o entendimento e a intuição para fazer com que a mensagem chegue inteira até o coração, até o ouvido. Coloque em nossa mesa, espiritualidade, respostas daquilo que irá acontecer em breve, daquilo que irá acontecer rápido em nossa vida. Mahal. Ah, gratidão por ter você aqui. Eu me sinto muito feliz. Já pegou café? Já puxou a cadeira? Então, ó, vem comigo porque nós já vamos começar, hein? Tem vibração no canal. Vou passar o recadinho que eu passo todo dia aqui. Tem vibração no canal. E aí, se você quer entrar nessa vibe, nessa vibe de amor, deixa os iniciais do casal aqui embaixo. Porque mais tarde, aí, por volta da meia-noite, eu e minha equipe passaremos fazendo a vibração. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer mais depressa na sua vida. O que as cartas nos revelam. O que as cartas nos revelam, né? o que as cartas nos revelam. O que as cartas... Olha só. O que as cartas nos revelam? A mente é muito cansada, estou sentindo muito cansaço mental aqui na mesa. Olha só, tem desejo na mesa, eu vejo uma pessoa ligada a você e essa pessoa gosta bastante dos prazeres da carne e eu vejo você queimando os neurônios para tentar saber como conquistar essa pessoa de vez, como trazer de vez para perto de você e eu vejo que você tem que estar sempre inovando para manter essa pessoa interessada porque é uma pessoa que está sempre entusiasmada com o novo, então você está sempre procurando inovar para tentar segurar essa pessoa mais próxima de você. Fala aqui que essa pessoa amada é muito sonhadora, ela celebra muito, pode ser que seja uma pessoa que goste de sair, goste muito da vida social, isso é o que vai acontecer. Eu vejo uma pessoa muito sonhadora, muito sonhadora, uma pessoa que faz muitos planos, coloca muita expectativa nas situações e uma pessoa que está sempre se frustrando por causa disso, tá? O ser amado que está sempre frustrado e às vezes fica até com um pouquinho de mau humor. Vejo uma pessoa mão fechada, difícil você lidar com essa pessoa ou convencer essa pessoa a abrir a mão. É uma pessoa que não compartilha nem os sentimentos. E a espiritualidade pergunta, vale a pena lutar por essa pessoa? Você tem certeza que você quer essa pessoa ao seu lado? Será que você quer viver isso? Será que diariamente você vai aguentar o baque? Aí eu vejo aqui um peso muito grande. Eu vejo alguém, é o que eu falei, uma pessoa que segura as energias, segura dinheiro, segura elogios. É uma pessoa que se contém demais, é uma pessoa muito curtida. Vamos ver um pouco mais aqui. Você tem certeza que você quer essa pessoa ao seu lado? Pare para pensar nos prós, nos contras. É um sonho, né? Vejo você sonhando com essa pessoa. E essa pessoa sonhadora também. Volte e meia ela já está em outro sonho, tá? Te dá trabalho. Mas acaba voltando porque você é uma pessoa interessante. Você é alguém que ela gosta, que ela sente uma atração, tá? Vamos ver aqui um pouco mais. Olha, em relação a você, eu vejo que essa pessoa sente que algo prende você a ela. É que você sabe o que eu acabei de falar. Você sabe atrair, você sabe seduzir. E essa pessoa gosta disso. E o que está faltando para essa pessoa é se permitir compartilhar um pouco mais os sentimentos. Eu olho para vocês aqui na mesa, todas essas cartas, eu olho e vejo um obstáculo. Por mais que tenham caído cartas positivas, eu vejo um obstáculo, tá? Um obstáculo que não é um obstáculo simples, não. Mas é um obstáculo superável. É algo grande, mas é superável. E a espiritualidade fala aqui de um obstáculo que será superado. E de uma forma leve, mas quando você menos esperar. E está próximo de acontecer, eu vejo essa pessoa muito racional, pensa no manto. Essa pessoa, em breve, vem falar algo para você, tá? Provavelmente vem te contar algo, algo que aconteceu no passado. E ela vem te apresentar algumas lutas, vem falar de dificuldades. Pode ser que venha e te peça ajuda, tá? Aqui eu vejo alguém um pouco desnorteado, desnorteada. Quanto, que rumo vai tomar na própria vida. Porém, a espiritualidade diz para você, não tomar nenhuma decisão sem antes consultar o seu coração, tá? Antes de tomar qualquer decisão, antes de abrir mão de alguma coisa ou investir nessa pessoa, consulte o seu coração e pergunte a você se é isso que você quer mesmo. De novo, tá? Tenha uma luta interna, mas cuidado, você pode não conhecer essa pessoa plenamente. Pode ser que essa pessoa se revele alguém que você não vai gostar. Pode ser que você não conheça. Eu vejo você muito apegado, muito apegado a alguém que por enquanto te traz sofrimento. E vejo essa pessoa que você não conseguindo se isolar, você não vai conseguir se desvencilhar, tá? Porque esse ser vem atrás de você. Vem atrás. Não adianta você resolver, não vou ficar, não quero e pronto. Essa pessoa vem atrás de você. Eu vejo aqui alguém insistindo, alguém te mostrando novas possibilidades, alguém vai te mostrar, não, mas eu vou mudar, prometendo mudar, prometendo agir diferente, tá? Eu vejo alguém não admitindo a perda. É uma pessoa que não fala sério, né? Ou não consegue cumprir aquilo que fala. Olha só, você pode ter certeza no que eu vou te dizer aí. Você pode até achar que essa pessoa é desapegada, mas ela não é, ela sabe o que está fazendo, tá? Essa pessoa está ligada em tudo que você fala, está ligada em tudo aí que acontece com você. Ela finge. Ela finge que não sabe. Só pra ver a sua reação. Essa pessoa deseja você. Ela gosta de você. E se há aí alguma barreira entre vocês, em breve, essa pessoa vai derrubar essa barreira. pra ficar com você. Ela vai derrubar. Ela vai se empenhar, sim. E vocês não vão ficar separados por muito tempo, não. Se vocês não estiverem juntos, vocês não ficarão separados por muito tempo. Porém, a espiritualidade pergunta se de repente vai ser ou não aquilo que você espera, tá? Se a pessoa vem, sim. Vem no teu pé. Olha aqui. Vai encontrar um jeito. Se a pessoa não gosta muito de trabalhar. Eu vejo aqui um pouco dificuldade. Dificuldade, inclusive, em juntar dinheiro, em... em se movimentar mais, tá? Atrás de dinheiro. Eu vejo um pouco de dificuldade. Mas essa pessoa, olha, virá. Atrás de você. Inclusive, ela te coloca numa situação difícil aqui, olha. Ela vai te colocar numa situação difícil. Cuidado, meu amigo. Cuidado, minha amiga. Porque aí, nos próximos dias, ela vai te colocar em alguma coisa, alguma situação difícil. Vai falar alguma coisa que vai te magoar. Nem é de coração. É o que eu falei. Às vezes, age inconsequentemente. não significa que é o que ela está, de repente, sentindo. É que essa pessoa, ela acha você inconstante. Ela acha você uma pessoa inconstante e ela tem até medo das decisões que você pode tomar aí, de repente. Ela não se sente muito segura ao seu lado, não. Tá? Ela procura uma oportunidade, olha, de te fazer alguma proposta. Tem alguma coisa que essa pessoa quer desenvolver ao seu lado. Cuidado com assuntos que envolvam dinheiro, tá? Não sinto aqui muita honestidade por parte dessa pessoa e eu não sei por que a espiritualidade está mostrando isso pra mim aqui. Olha só, a espiritualidade diz aqui que as máscaras cairão. As máscaras cairão. E, de repente, você vai perceber que essa pessoa não se empenha tanto quanto deveria. Não luta tanto quanto deveria por você. Você merece mais. Se você quiser passar um tempo, se divertir, tudo bem. Ó, legal. Mas eu acho que para ter aí um envolvimento sério, algo com raiz, não é uma pessoa ideal. Vai te trazer problemas futuros. Eu vejo você se decepcionando. Essa pessoa, ela também sonha demais. Ela também coloca aí muitas expectativas em cima das situações. E ela acaba se decepcionando. Mas olha só, você vai se decepcionar mais que ela porque eu vejo que você se empenhando, é o que eu falei no começo do jogo, você se empenha muito para ter essa pessoa nas mãos, para se tornar aí uma pessoa interessante. Só que, talvez, a retribuição aí não será a mesma, no mesmo, na mesma escala aí. Certo? Vamos ver mais. o stress, né? Olha aqui. Você está com os nervos em frangalhos, né, ultimamente. Trata-se de uma pessoa inconstante, tá? E eu vejo que essa pessoa acredita que tem muito para te oferecer. mas, na verdade, o que ela tem para te oferecer é pouco. Certo? Não acredite que tem muito para te oferecer, não. Você é capaz de amar muito mais. Porque eu vejo aqui que você é uma pessoa que se importa com a situação. E essa pessoa, volta e meia, abandona as situações. Não termina o que começou. Eu vejo aqui na mesa alguém com dificuldade em colocar um fim. Chegar, pegar um projeto e do começo ao fim. Eu vejo alguém com muita dificuldade de chegar ao fim dos seus projetos, de concluir. Alguém que deixa muita coisa para lá. Vai ficando, vai ficando, tá? Gosta de mim, Vivi? Então, eu sinto amor aqui na mesa, tá? Eu sinto amor. Eu vejo, sim, muito interesse por você. só que pode ser que te faça chorar. E aí, você tem que perguntar se é isso que você quer mesmo para o seu coração. Porque, no fundo, você sabe até a resposta. Você tem que se abrir para o novo. Tem algo novo que quer se instalar na sua vida, mas você não permite porque você está muito focado, muito focada nessa pessoa. Você tem medo de ser infeliz no amor, de não conseguir ninguém, de ficar sozinho, sozinho. Isso não vai acontecer. Fique tranquilo, fique tranquilo. O universo, ele diz que todas as suas dificuldades serão surpresas, inclusive aí as dificuldades emocionais. Todas as suas necessidades serão surpresas. Você tem que confiar mais em você e no universo também. Não pode aceitar pouco. Não pode aceitar pouco. De novo, falou sobre a queda de um obstáculo. Essa pessoa vai transpor um obstáculo para falar com você. Essa pessoa quer estar com você. é o que eu falei, tem sentimento, tem atração. E eu vejo vocês dois aqui se encontrando e eu vejo, inclusive, você seduzindo essa pessoa. Você seduz muito bem essa pessoa. Eu vejo aqui você não se permitindo ser feliz e você se acostumando com pouco. Cuidado com isso, tá? É o que eu falei. Você seduz essa pessoa com maestria. Parece que você sabe os pontos fracos, parece que você sabe o que dizer. E essa pessoa até já falou para você que nunca teve esses sentimentos aí por outra pessoa, tá? Só que eu não vejo um reconhecimento, algo satisfatório para você aqui na mesa, tá? Não vejo um reconhecimento, um reconhecimento que você espera não caiu na mesa. mas caiu na mesa novidades. Você terá novidades aí em breve. Vamos jogar os ladinhos? Vamos abrir aí um pouco mais? Vamos lá. Vamos ver aqui um pouco mais. Esse vídeo está falando com você? Você conhece essa pessoa aí? Deixa o nome dessa pessoa aqui embaixo e nós vamos vibrar por ela. Nós vamos vibrar por essa pessoa se você quiser. mas que o universo está abrindo novas portas para você, não há dúvida, tá? Fique de olho aí, cuidado para não deixar nada passar já percebido, porque eu senti aqui que tem algo novo que não marcou na mesa, só marcou como algo novo, relacionamento novo. Tem alguém falando aqui no meu ouvido, acho que é a fadinha do amor, ó, falando no meu ouvido, tem algo novo que está para surgir na vida da consulente, porque ela merece coisa melhor. E é isso aí, vou tirar um conselho do universo para você também. Tirar um conselho do universo. e vou tirar também aqui uma carta astrológica, um norte astrológico para a nossa mesa, que eu não puxei ainda. Vamos lá. câncer. Câncer. Eu vejo você muito pessimista e muito dependente emocionalmente aí de alguém. Eu vejo que a sua dependência emocional, tá, mas não são todas as pessoas que estão assistindo, mas tem gente que está assistindo que a dependência emocional é tanta que não importa como, o que importa é estar com essa pessoa, não importa se está sofrendo, o que importa é estar com essa pessoa ao lado. Eu vejo uma entrega muito grande aqui da sua parte, você entregando mais do que recebe. Lua na mesa, regente de câncer da lua, lua na mesa trazendo mudanças e olha só, mudanças rápidas, porque a lua a cada 28 dias se renova, muda, muda por completo e é isso aí que vai acontecer na sua vida morada, mudança. Abra-se para o novo, permita-se e observe mais o que está aí à sua volta. Esse vídeo está falando com você? Você está gostando desse vídeo? Então vamos trocar energia, deixa um like, vamos trocar energia aqui, se inscreva no canal, porque tem novidade chegando, então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e vem comigo, vem que tem novidade, tem novidade chegando aqui no canal. Vamos lá, olha só, Marte em gêmeos, o inconsequente, tem alguém que fez algo, alguma atitude, tomou alguma atitude muito inconsequente, que até te assustou, e é no amor. Vejo você preocupado, preocupado, é o que eu falei, muita entrega emocional, pega mais leve com você, porque tem ser amado que vai rastejar ainda por muito tempo. É o que eu falei, mesmo que você não queira essa pessoa, essa pessoa por muito tempo vai tentar te apresentar novas coisas, ai, mudei, vou fazer diferente, vai tentar te convencer, não vai dar por perdido, não vai, não vai aceitar a derrota. Ser amado que vai ficar ali no teu pé, prepare-se, prepara o pé, porque vai pegar no teu pé. E Marte na nossa mesa, também trazendo essa energia de briga, de discussão, cuidado, não vá discutir, não vá se estressar demais não, hein, fique na tua. Se você gosta, é o que eu falei, se você quer curtir, comece a olhar essa pessoa de um outro jeito e cuidado para não se machucar, porque olha, é inconsequente, é uma pessoa que vai agindo, vai agindo até sem pensar. Vamos lá, olha só aqui, três vezes o número um aqui, olha como uma pessoa egoísta, como pensa só nela, caiu três vezes o número um aqui na minha mesa, olha, é ego, um ego muito forte na mesa, pessoa vaidosa, uma pessoa egocêntrica, eu não sei, a pessoa diz que gosta de ser quem é, aquele tipo de pessoa que fala, eu nunca vou mudar, porque eu gosto de ser quem eu sou, tipo isso, né, só que gosta nada, é uma pessoa insegura, é uma pessoa que não tem tranquilidade, não tem serenidade, tem obstáculo entre vocês? Tem, mas essa pessoa pensa em tirar esse obstáculo do caminho, justamente para se aproximar de você, e seja lá o que for, você precisa pensar se você quer essa pessoa mesmo na sua vida, tá? Eu vejo que essa pessoa no momento não pode agregar valor na sua vida, no momento ela vem para subtrair, não para agregar, cuidado, essa pessoa ela vem também atravessando um problema em sério, gosta de você, tá? Tem amor, olha, de novo, confirma, tem amor ao seu lado, essa pessoa se sente segura, e olha, muita atração sexual também, caiu a serpente aqui, e eu vou interpretá-la como uma atração sexual extrema, veja essa pessoa muito interessada em você, querido estar com você, gosta de você, tá? Em nenhum momento eu falei que essa pessoa não é apaixonada por você, essa pessoa é muito apaixonada por você, mas ela é apaixonada por ela também, e ela gosta mais dela, então ela, em primeiro lugar, e essa pessoa, que eu falei, vem atravessando algum problema sério, mas não é nada com você não, eu vi que essa pessoa, ela está disposta a chutar o balde de um problema, porque ela tem muita responsabilidade também, mas ela chutar o balde vai fazer bem para você, e ela quer largar tudo para estar com você, e aí você tem que pensar, tomar cuidado, é o que você quer mesmo? Porque eu vejo aqui um ser humano disposto até de fazer alguma proposta, olha, de relacionamento mais sério, é o que você quer? E aí? Você quer que essa pessoa aí, de repente, venha morar com você? venha estar com você todos os dias, a todo momento? Porque aqui mostra que ela está querendo se livrar de um problema, e vai querer vir aí com você, após ela conseguir essa liberdade que ela quer, tá? Essa pessoa, em algum momento, você pensou que havia se afastado de você, só que não, tá? Essa pessoa está sempre de olho no que você tem feito, não tirou de você, ela tem muito interesse em você, ela está sempre por perto aí, porque você faz tudo o que ela quer, é uma pessoa que ela precisa de alegria, mas ela precisa ter consideração com o próximo, né? Ela precisa viver momentos felizes, porque eu vejo uma pessoa triste, infeliz, na solidão, os momentos que essa pessoa passa na solidão, ela é triste, então ela precisa fazer algo para mudar isso. E eu vejo claramente que você representa uma grande alegria na vida dessa pessoa, você toca em tudo, você muda tudo. Vamos rolar os ladinhos aqui novamente? Só que a espiritualidade diz para você refletir, né? É o que você quer? E aí? Você conhece bem. Olha, te fazendo uma surpresa, uma reconquista, tentando te reconquistar. Após algo que fez com você, eu vejo essa pessoa vindo aí com o rabo entre as pernas, trazendo um buquê na mão, tá? Essa pessoa, ela sente muita vontade de estar com você. E eu vejo que tem, tem uma carta de amor que ela escreveu, tem algo bonito que ela te enviou, e que você fica lendo. Essa pessoa gosta de mandar mensagens, ela tem um certo domínio sobre você, ela sabe disso e ela se aproveita. Tem alguma coisa que essa pessoa escreveu que você volta e meia para para ler. Alguma coisa que essa pessoa te enviou, que você lê muitas vezes, você se recorda, ou é algum momento que vocês passaram juntos. Pode ser também. Algum momento que vocês vivenciaram e que você está sempre revivendo isso. O que a espiritualidade diz é que essa pessoa precisa ter uma melhora na própria vida. É um ser amado que não pensa muito antes de agir. Esse ser amado que você trouxe para a minha mesa tem um problema sério com o humor. Tem crise de humor às vezes, crises fortes. Eu vejo uma pessoa que olha muito para o próprio ego, para os próprios interesses, tá? E aí você tem que pensar melhor se você quer essa pessoa ao seu lado ou não. Se você quiser essa pessoa, se você ficar com essa pessoa, você vai ter que fazer grandes mudanças na sua vida. Grandes mudanças. Vai ser ruim, enfim, muito ruim? Não, mas eu vejo você se decepcionando. Como você se decepciona hoje? Eu vejo essa decepção aí continuando, certo? Agora, tem outra pessoa que está para surgir aí. Olha, tem algo novo chegando, alguém que você já conversou, bateu um papo, mostrou, alguém que você viu foto, alguma coisa, algum interesse aí, desperto. Alguém interessado em você, tá? Que você não sabe. e por isso que a espiritualidade diz para você subir no alto da torre e olhar, olhar para frente, olhar para trás, para os lados, você está perdendo alguma coisa. Sobe e olha. Maneira de falar, né, gente? É para você prestar mais atenção. Você precisa ter uma visão do alto. Você precisa começar a olhar as pessoas de outra forma. Você se fechou muito por causa desse relacionamento. E além do mais, eu vejo que essa pessoa é manipuladora, gosta de mandar em você e se prepare que se você ficar com essa pessoa, eu vejo ela querendo pancar o mandão, a mandona, dentro de casa com você. Vamos ver aqui o recado do universo. Olha o vilão. Você sempre pode reescrever a sua história. Olha aqui. Não importa em qual momento. A sua história, ela pode ser reescrita quantas vezes for necessário. Enquanto a vida, há mudança, há esperança, tá? E há começos. Então, eu vejo que você começando, você já começou várias vezes. Eu acho que tem muita gente me assistindo aí que é tipo Fênix. Já teve que começar muitas vezes, renascer diversas vezes, começar de novo, deixar para trás coisas que conquistou, só para ter sossego. Eu vejo pessoas que estão me assistindo, já estão acostumadas com esse processo de renovação. E você sabe que nunca é tarde para isso. Nunca mesmo. A espiritualidade fala aqui para mim que você até pode ceder. Você até pode tentar ficar com essa pessoa de higiene forte. Você até pode. mas olha, você tem que ter o discernimento de parar quando estiver te fazendo mal. Sabe o que eu vejo aqui sobre você? É que você ainda vai olhar para trás e vai rir de tudo. Estou vendo aqui que você ainda vai olhar para trás e vai rir de tudo que você passou na vida. Vai rir de cada momento. Você vai falar nossa, nem acredito. Olha, eu venci aquilo, aquele... Você ainda vai olhar para trás com satisfação de ser quem você é. Porque você é uma pessoa incrível. Sentir aqui uma necessidade de brigar, uma vontade de viver. E não tem preguiça de recomeçar. É isso aí. E esse foi o meu recado para você para o dia de hoje. Posso não ter falado algo que você talvez quisesse ouvir. Mas eu falei o que apareceu aqui na minha mesa. É o que eu falei. A pessoa gosta de você. Mas você tem que pesar, colocar na balança aquilo que convém. Os pós e os contras. Aí de repente você decide se você vai ou não ficar com essa pessoa. Certo? Você que assistiu esse vídeo até o final, deixa um recado aqui embaixo para mim. Vivi, fui até o final com você. Eu adoro ficar sabendo quando você chega até o final. Deixa um recado para mim. E se esse vídeo falou com você, deixa um recadinho dizendo, Vivi, esse vídeo falou comigo. Esse vídeo foi para mim porque eu também quero ficar sabendo, hein? Olha, beijos no seu coração e até o próximo vídeo de cartada aqui no canal. Mahalo!